Cineasta Genni Pires, ministra curso intensivo de cinema e audiovisual hands-on, pré-produção, produção, pós-produção e distribuição. O propósito é ensinar aos participantes a fazerem filmes e documentários de forma profissional, apostando mais na prática, sem deixar de lado a teoria. Esta é mais uma formação intensiva sobre como fazer filmes e apostando mais na prática do que na teoria. É também, conforme diz o cineasta Genni Pires, um espaço para os participantes a apresentar os seus projetos que, depois de avaliados por juros internacionais, podem beneficiar de bolsas na Polónica geralmente, oferece de 5 a 10 para a produção de documentários e filmes de ficção. A formação é de uma África Film Lab Filmmaking Mentorship, um programa de Jair Fogo Internacional Film Festival, que é a segunda edição na Cabo Verde. É para ensinar pessoas a fazerem filmes profissionalmente. e do Tchumal Renzan, quer dizer, é tudo prático, do Tchumal Renzan, quer dizer, é tudo prático, do Tchumal Renzan, é claro. Mas, nosso objetivo sempre é conseguir, formando oportunidades, pés conchê, moro que está a fazer o filme profissionalmente e também das oportunidades, pés poder mostrar esses projetos para entidades internacionais que também podem, nesse caso, o Pitch de Doc, que é uma organização que é parceiro de Jair Fogo Internacional Film Festival, que está na Polónica, normalmente está de 5 a 10 bolsas cada ano para nós, que é para poder escolher projetos que têm a ver com documentário e que podem ser apresentados lá fora, nesse sentido que essa parte de festival pode ser pré-festival. Então, tem-se parte de formação também que conta com o apoio logístico e financeiro de um edital que esse projeto ganha de Nunac e de Governo do Cabo Verde. Neste projeto, cujo custo ronda volta de 22 mil dólares, estão envolvidas várias produtoras, sublinha Guiane Piras. O financiamento desse projeto é parte de Tchumfilme, produtora. Também tem a Hollywood Studios Campos, que também é parceiro e patrocinador do projeto. E tem também organizações ali na Cabo Verde, que é parte de Nunac, que em Maron Flado ganha aquele edital e que também ajuda um pouco para ter esse evento hoje ali na Palácio de Cultura. Além disso, tem outros parceiros que parte de festival, mas parte de África Film Lab, é mais a ex-organização que menciona antes. Como é um curso novo, ainda tem alguém que conselhe e também tem alguém que saber qual é que é a dimensão e ainda tem pessoas que conseguem patrocinar. Até porque também neste primeiro dia de formação, poucos cineastas nacionais participaram. O término está previsto para amanhã.